Olá amigos, olá irmãos, saúde e paz, um forte abraço. Salmo 23, versículo 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consomem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes desta porção, desta palavra poderosa. O salmista Davi está dizendo aqui que ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria nenhum mal, nada. Ele não estava andando, ele não estava no vale da sombra e da morte, mas ele disse, ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que seja necessário atravessar o vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu, ele se referindo ao Senhor, porque o Senhor, porque Deus, aquele que pelo próprio Davi derrotou o gigante Golias, o Senhor dos Exércitos está comigo. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, você que está ouvindo esta palavra, o segredo da vitória, o segredo do sucesso é estar com Deus, é confiar no Senhor. Não desanime. As barreiras, as provas são grandes, são obstáculos, mas, ainda que seja necessário atravessar o vale da sombra e da morte, nós atravessaremos e estaremos do outro lado, seguros. Receba esta palavra e seja tu uma bênção, seja tu abençoado, em nome de Jesus.